Bem, vamos pedir com licença aqui, realmente porque acaba de chegar mais um carro da polícia lotado de drogas, armas, a gente pode observar agora que já se tornou padrão, as armas são imediatamente pintadas, a gente observa aqui um fuzil, uma submetralhadora, mira telescópica, muita droga e o interessante, que é importante ressaltar nesse momento, que essa é uma apreensão que foi feita por dois batalhões da polícia militar, o terceiro batalhão do MEA e o batalhão de polícia rodoviária, assim como a prisão do ZEU tinha sido feita pelo 17º batalhão, o batalhão da ilha do Governador, ou seja, praticamente todos os batalhões estão atuando aqui na área dessa integração e é impressionante o volume de drogas, de armas apreendidas, porque não para, parece realmente que existe um estoque imenso, existe uma central de abastecimento muito grande, existe uma central de abastecimento muito grande, que de onde sai tudo isso, não para de chegar drogas, armas, eu vou conversar aqui com os coronéis, eu estou aqui com os coronéis do terceiro BPM, o coronel Maurício, que é do batalhão de polícia rodoviária, o coronel é impressionante realmente, porque não para de chegar armas, drogas, eu queria que o senhor descrevesse as armas que foram apreendidas aqui por ele. São dois fuzis e uma MT-12. E além de muita droga também, a gente vê material para preparar cocaína, maconha, a gente vê também balança de precisão, onde é que esse material foi apreendido, coronel? Na rua Aristóteles Ferreira, na Nova Brasília, localidade da Caixa d'Água. Nova Brasília é uma das favelas do conjunto do alemão, e coronel, essa apreensão tinha sido abandonada pelos bandidos, através de informação de moradores, como é que foi feita essa investigação para chegar nesse material? Nós tomamos o terreno e depois começamos a fazer um vasculhamento e logramos êxito e apreender todo esse material. Então, vemos aí mais uma apreensão. E agora aqui, um outro policial mostra aqui, granadas, uma, duas, três granadas. Muito pente de munição também, aquelas mochilas. Olha só, a mochila cheia de munição. Por favor, oficial, me mostra aí, que tipo de munição é essa aí? Aqui tem todos os calibres, 762, 556, 357. São aquelas mochilas que a gente observava sempre nas imagens, que tem um traficante que leva uma mochila e dentro da mochila é isso aí que se vê. Muita munição, munição de fuzil, carregadores já preparados e agora esses fuzis, é simbólico isso, né? Os fuzis que estavam na mão do tráfico agora são fuzis brancos, ou seja, são fuzis que deixaram de fazer o mal, fuzis que viraram fuzis brancos nessa, mais essa grande apreensão. É, realmente, eu estou impressionado, porque parece que tem uma central, porque são carros e carros que não param de chegar com muito material aprendido. É impressionante. Voltamos com vocês.